Te comprei uma lingerie, não sei se tu vai gostar Porque quando cê usar eu vou mandar você tirar Sempre que eu te ligar, é pra você atender Porque eu vou tá preparado pra fazer você gemer Nossos chances ninguém sabe, ninguém vai saber Quem come quieto, come sempre, sempre vai comer Então pode surfar, que eu vou te deixar molhada Enquadro o parecer, fique excitada, vem mulher